Boa tarde a todas e a todos, deixem-me que vos diga que é para mim uma enorme honra e um privilégio ser o elemento do Conselho Diretivo do Instituto de Poderes do Desporto e da Juventude que encerra este fórum. Uma saudação ao meu colega de Conselho Diretivo, ao Carlos Manuel Pereira, aos dirigentes e técnicos do IPDJ, às oradoras e aos oradores que nos brindaram durante estes dois dias e de um modo geral permitam-me que saúde todas e todos, referindo-me amigas e amigos do desporto que aqui estão connosco. Dizer-vos que o Instituto levou a cabo este fórum durante estes dois últimos dias, neste formato exclusivamente online, garantindo assim a segurança de todos, mas permitindo também o enriquecimento de todos. Enriquecimento pelos excelentes momentos de partilha e de conhecimento e de reflexão sobre as desigualdades de género ainda existentes no mundo do desporto, quer a nível nacional e europeu. Numa abordagem da prática desportiva à atividade de treinadores foi uma panóplia enorme que por aqui passou durante estes dois dias. Contribuiu também para discutir as abordagens estratégicas recomendadas e sobretudo, e deixem-me que sublinhe este sobretudo, para alicerçar a base de um plano de ação nacional que estimamos que venha já a estar elaborada em 2021 e cuja vigência é até 2024, para diminuir as barreiras, os obstáculos e aumentar a participação das mulheres no desporto. permitam-me igualmente que vos diga que esta temática é estratégica para o IPDJ e tive o privilégio de ouvir já aqui durante estas reflexões finais falarem de alguns programas que o IPDJ desenvolve e que têm na base esta questão e uma diferenciação pela positiva. Não devo salientar que esta atribuição resulta não só do programa de governo, como também do quadro de avaliação e responsabilização, que é o documento maior da estratégia do nosso Instituto. e uma coisa vos posso deixar a garantia, quer em nome dos meus colegas de Conselho Diretivo, quer também dos dirigentes e trabalhadores do IPDJ, que tudo estamos a fazer para inverter a realidade que ouvimos ao longo destes dias e que contamos com todas e com todos vós. devo também fazer uma referência a uma convicção que tenho dos momentos que estive aqui a acompanhar-vos e que certamente também poderão subscrever, que com este fórum honramos as comemorações dos 75 anos das Nações Unidas. E deixem-me que agradeça aos nossos parceiros da organização deste fórum, a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Gênero, ao Comitê Olímpico de Portugal, ao Comitê Paralímpico de Portugal e à Confederação do Desporto de Portugal. Muito obrigada por terem aceito este convite de, em parceria, realizarmos este evento e inscrevê-lo nas comemorações dos 75 anos das Nações Unidas. Estamos certos que saímos todos deste fórum convictos que só com a vontade e empenho de todos conseguiremos que as mulheres e as raparigas sejam mais valorizadas, reconhecidas e que possam ter escolhas e oportunidades iguais para liderar e participar no desporto em Portugal. Deixem-me fazer uma nota pessoal, porque ouvi a Cláudia Lopes, que ia fazer a reflexão da Mesa 4, e dizia ela que uma das reflexões foi que as mulheres estariam na área do desporto que provar o dobro. Permita-me, Cláudia, que diga que as mulheres têm que provar o dobro, não só na área do desporto, como em todas as áreas da sociedade do modo em geral. Muitas das vezes olham para nós com alguma incapacidade ou alguma fragilidade, alguma diminuição. Eu confesso que esses olhares a mim nunca me avalaram e que o meu modo de encarar é acreditar que sou sempre capaz de ter foco, ter determinação e ter empenho. Sei que este também é o mote de muitas e muitas daqueles que aqui estão hoje connosco e de muitas que estão no panorama desportivo do nosso país. Termino deixando muito, muito obrigada a todas e a todos os oradores que enriqueceram estes dois dias. Um agradecimento especial aos técnicos do IPDJ que proporcionaram a concretização deste fórum e desejo a continuação de um bom fim de semana. Vamos ao trabalho, contem com o IPDJ para esta causa. Muito obrigada. Muito obrigada.